Está trazendo ele, meu amigo, é verdade, ele está aqui entre nós. Gente, são mais, são mais de 20 anos de experiência na área de marketing. Uma visão estratégica apuradíssima. Um cara inovador, um visionário do marketing digital, colunista do UOL, exame, meio e mensagem. Meu Deus. É, cara, um dos caras mais lindos quando o assunto é marketing. Mais lindos, lindos. Lindos e lindos. Quando o assunto é marketing, estamos recebendo aqui no Borapã, João Branco. João Branco. Que prazer estar aqui bem no dia do ET Bilu. É, exato. Será um prazer conhecer o pai do ET Bilu. Credibilidade vai pro pau, né? Credibilidade vai a zero. João Branco, seja bem-vindo. Uma honra até você aqui no Borapã. Prazerzaço, obrigado. Prazer nosso aqui. Quando a gente fala em marketing, João, né? Vem à cabeça a palavra venda, né? Pra outros, a experiência, né? Aquela coisa da sinestesia. Na verdade, os dois estão certos, né, cara? Porque hoje o marketing, ele precisa focar na experiência, na sinestesia do consumidor pra poder proporcionar a venda também, né, cara? Falou bonito demais, hein? É verdade. Ele é uma sinestesia. Ele dá um orgulho pra gente. Há 15 anos atrás eu fiz marketing, cara. Marketing não é você ficar... Atenção aí, pessoal que tá escutando. Marketing não é você ficar empurrando um produto pra quem não precisa, vender mais caro do que vale, você ficar ganhando pela insistência, você encher o saco do seu cliente. Marketing é você satisfazer a vida de alguém que tá do outro lado aí do balcão do site do aplicativo. Até se o cara vai vender aquele alfajor, né, daquele isopor, tem que usar um marketing diferente, né, cara? Não tão invasivo. E quando a gente fala nas mudanças do mercado, João, da maneira de ver e fazer o marketing, as mudanças, elas estão acontecendo com uma frequência maior, o que vale ontem às vezes não vale hoje, porque a gente vive num momento, digamos, que parece que todo mundo é um sistema de computador, né, cara? Tem que ficar atualizando toda hora. Por outro lado, viver no modo automático me parece uma sentença de morte profissional. Tudo é efêmero, cruel. Como que tá esse mercado, cara? Nós estamos ficando tudo louco, né, gente? Pois é. Tentando fazer marketing aí no mundo, que muda o tempo todo. Agora é a internet, é a tecnologia, é o pessoal falando que tem que fazer dancinha, tem que usar a hashtag, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que tem que fazer pro marketing funcionar? Você tem que fazer, você tem que se importar com o seu cliente. Tem que pensar que do outro lado aqui, ó, do nosso microfone, do outro lado tem uma caixa de som, tem uma pessoa que nesse momento, não sei o que ele tá fazendo, será que tem alguém que tá lavando louça, escutando a gente? Sim. Tá na academia, será que ela tá no carro, será que ela tá atrasada? Ela tá precisando da gente pra quê? Tá precisando da gente pra deixar o dia mais gostoso, mais leve, mais feliz? Vamos entregar isso pra ela. Humanizar mais a coisa, né? Como uma amiga faria. Então, você vende pastel, faz a mesma coisa que o seu cliente. Pense, tem que estar do outro lado, precisa do quê? Você vende roupa? Você vende curso de inglês? Você vende tosa pro cachorrinho? Sim. Faz isso que o seu cliente precisa com o coração. Ah, ele tá diferente hoje porque o mundo mudou. Ele tá um pouco diferente. Ele tá esperando que você atenda ele melhor. Ele tá esperando que você use os dados que ele te entrega pro bem dele. Ele tá esperando que você seja rápido. É isso que mudou. O que mudou é que o cliente mudou. Então, o novo marketing precisa se desmarquetizar, uma coisa assim. Olha o gancho, olha o gancho. É isso, né? Eu não vou resistir. Por favor. Escrevi um livro aqui, ó. Desmarqueteiro. Olha esse marqueteiro. E entender o mercado, porque não adianta você vender um pastel depois do almoço. Você tem que vender um doce. É isso. Você tem que entender essa pessoa. Ela tem fome em que hora? Adianta falar de cheeseburger 6 horas da manhã? Não. Adianta falar de férias pra uma viagem pra Cancun maravilhosa, pra quem morre de medo de andar de avião e não tem férias programadas no próximo seis meses? Adianta falar de kimono, de roupa de judô, pra quem não luta nada? Não. Então, faz um marketing que é mais desmarquetizado, que não parece marketing. Um marketing que parece uma ajuda. Não vai vender geladeira pra quem não tá fazendo a menor vontade, mas aquela pessoa que tá precisando trocar de geladeira, sussurra lá no ouvidinho dela, eu sei que você tem uma casa grande, você se preocupa com a conta de luz, que você recebe muito amigos, você precisa de um freezer grande, e eu sei que a sua cozinha é toda vermelha, e toda aqui é a geladeira vermelhona. Quando você escuta isso, você fala, ah, que alívio, parece que adivinhou o que eu preciso. E isso é o novo marketing. Pois é. E nisso entra a inteligência artificial, que dá aquela ajuda, a relação do marketing com essa bruxaria toda, que é a inteligência artificial. Não existe, hein? Não existe, então. Muita gente deve te questionar com relação a isso, né? O papel da inteligência artificial no marketing. A tecnologia não tá vindo pra deixar a relação mais robotizada. A tecnologia vem pra automatizar a coisa que é chata de fazer, ou é um saco escrever 500 mil e-mails personalizados, você não tem tempo, a tecnologia vai te permitir fazer isso. Agora, a tecnologia vem principalmente pra te ajudar a conhecer as pessoas melhor. Com a tecnologia você começa a saber, peraí, peraí, dos meus clientes, quem que tem filho? Quem tá fazendo aniversário hoje? Quem que torce aqui pro coxa, quem que torce pro outro time? Quem que... Não fala se o outro time é atleta. Você viu que o atlético é outro time. O atlético é muito maior, viu? O coxa é maior. É que tá mais na manchete. Quem que tá de regime? Quem que tá de regime? Usa a tecnologia pra saber. Quem tem dificuldade de dormir, usa. Pra você chegar na pessoa, tratando ela pelo nome, falando ela do jeito que ela gosta, colocando a musiquinha de fundo, que é exatamente a música que ela mais gosta de ouvir, que tudo você descobriu usando tecnologia. Não pra robotizar, mas deixar ela fazer perceber que você se importa com ela e que você coletou todos os rastros que ela deixou por aí. O que é excelente, porque a pessoa fornece isso nas redes sociais. O tempo todo. Essas coisas, então ela tá meio que, pô, tá aqui, ó, eu tô te ensinando o que que eu gosto. Exato. Agora você traz o que eu preciso. É isso. É que antigamente você tinha que revirar o lixo da pessoa pra saber o que ela gostava. Mas hoje, mas não acha que hoje, por exemplo, com essa agilidade da rede social, por exemplo, que acho que hoje em dia talvez seja uma das ferramentas mais importantes ali pra você tá divulgando e talvez mais acessível pra todo mundo, né? Ela altera muito rápido. Não acha que com isso também você tem que tá sempre vendo outras coisas? Porque às vezes você demora um pouco pra entender o que tá acontecendo, quando você entende, puta, já trocou de novo a forma que a plataforma trabalha. Tem um monte de hackzinho, né? Agora é a hashtag tal, agora é a dancinha, agora é esse formato, agora é vídeo curto, agora é vídeo longo, agora tem que fazer não sei o que. Isso tudo funciona, tá? Mas se você fala a coisa chata com a pessoa errada, não adianta você fazer a dancinha certa, a hashtag certa. Primeiro você tem que saber pra quem que eu vou vender. Essa pessoa precisa do quê? Aí eu vou oferecer isso que ela precisa. Que é isso que você faz melhor do que qualquer outro. e que ela precisa. Aí se você quiser usar a rockzinho pra deixar isso ainda mais funcional, melhor. Mas isso daí, gente, é a cereja do bolo. Marketing não é isso. Marketing não é. Ah, eu descobri hoje que o e-mail eu tenho que mandar seis horas da manhã. Porque a hora que a pessoa abre o e-mail, o primeiro que ela vai ver é o meu, beleza. Mas você manda lá uma coisa chata pra caramba, você só vai chatear ela de manhã. Então, antes... Ela vai abrir nunca mais o teu e-mail, né? Não importa o horário que você manda. Com raiva de você, antes de ficar descobrindo qual é o hack. Isso aí não é marketing, isso aí é cereja do bolo. Aprenda a fazer o bolo. O bolo é quem é a pessoa que precisa do que só você consegue oferecer. Olha, só os ingredientes certos pra fazer esse bolo. Tá, daí você chega no teu cliente, né? Mas você precisa fixar a tua marca também. Frequência de veiculação, identidade visual, maneira de se comunicar são coisas imprescindíveis. Sim, consistência, consistência, consistência. Consistência. Imagina que vocês querem deixar bem claro pro pessoal que esse programa aqui é um programa divertido. Tá, a gente tenta, né? Tosco, mas divertido, é verdade. Se um dia vocês começam aqui a falar de coisa chata, anunciar a lista dos velórios da cidade, aí no outro dia é divertido, mas no outro dia não é. No outro dia é, você fica na dúvida. Esse pessoal é divertido ou é meio maluco? É, entendi. Agora, você quer ser divertido? Tem que ser tudo. Você quer que a sua marca pareça divertida pro seu cliente? Até a musiquinha do saque tem que ser divertida. Até a fila de espera tem que ser divertida, a loja tem que ser divertida. Do jeito que você trata o seu cliente tem que ser divertido. Se você quer mostrar que sua empresa, sua marca se preocupa com o meio ambiente, não adianta mandar uma embalagem com 500 embalagens de plástico em volta. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Costumo dizer assim, você foi num hotel outro dia, chega lá na recepção, tem uma placa bem grande assim, nós confiamos nos nossos clientes. Olha que bonito. Aí na hora de você fazer o chequinho, te dão aquelas papeladas pra você preencher, não sei o que faz tanta papelada. Não tem uma caneta, me empresta aí uma caneta, ele te entrega uma caneta amarrada numa corrente. Pô, tá escrito aqui que você confia no cliente, você me entrega uma caneta assim? Exato. Então o tempo todo o seu cliente tá de olho no que você tá fazendo, no que você tá falando e ele tá, opa, isso aqui faz sentido. E ele demora pra absorver, demora anos pra ele, ó, agora eu tenho certeza, essa marca aqui, ela é boa de economizar. Essa marca aqui, ela é boa de fazer o meu carro funcionar melhor. Essa marca aqui é confiável, demora. Então seja consistente, repetitivo, coerente o tempo todo. E outra coisa que você fala, João, no seu livro De Propósito, né, um dos conselhos é não sonhar grande e sim sonhar alto, né, com profundidade. Tem uma grande diferença aí, né, porque até na vida profissional a gente precisa ter uma missão, uma relevância pras pessoas. É, olha só, um marqueteiro, além de um livro de Marte, também se meteu a escrever um livro sobre propósito, né. Tem um outro livro que se chama De Propósito e eu falo, não sonhe grande, sonhe alto. É uma coisa meio estranho, como assim? Não é pra sonhar grande, é pra sonhar pequeno? Não. Sonhar alto é uma dimensão vertical. Tô falando de sonhos que tem mais profundidade, tem mais relevância. E se até um marqueteiro consegue ver sentido, propósito em vender uma batata frita, um chocolate, uma barra, um biscoito, um papel higiênico, uma tesoura, qualquer profissão consegue ver sentido no que faz. Enquanto vocês estão falando no microfone aqui, talvez tenha a gente lá do outro lado que estava falando assim, pô, meu dia hoje estava meio zoado, né, mas eu escutei esses caras que deu um up, deu uma melhorada. A intenção é essa sempre, né, João? A intenção nossa é sempre essa. O que você entrega aí pro seu cliente, deixa a vida dele um pouquinho mais bonita, mais fácil, mais gostosa, mais econômica, com menos dor. Pensa nisso quando você estiver fazendo o seu trabalho, que até o trabalho de marketing fica diferente. E sabe o que é mais legal? O cliente percebe. Quando você está trabalhando com essa intenção, o ouvinte de vocês percebe, o cliente de quem está assistindo a gente aqui percebe. Então você vai cortar o cabelo, coloca, assim, coloca você ali, coloca o seu cabelo. A relação fica mais verdadeira, né, mais próxima. Acho que já era uma conexão maior, né? Você vai vender mais, mas você também vai encher o seu coração no sentido de que, assim, era isso mesmo que eu devia ter feito hoje. Não era só ficar usando a dancinha lá pra empurrar produto em quem não precisa. O que eu precisava ter feito hoje era ter ajudado essa quantidade de gente aqui. Você fez uma coisa bacana, é um case, o case do McDonald's, aquela linguagem, né, Mac, com Q-U-I, né, Mac. Cara, que sensacional, né, parabéns. Você foi um dos responsáveis por essa campanha, João, fala um pouquinho dela pra gente. Isso aí, eu trabalhei no marketing do McDonald's quase 10 anos, saí há um ano, liderei o time que fez um monte de coisas legais aí, fome de Mac, piscininha de cheddar, drive tudo, Mac existe. E essa brincadeira toda de chamar o McDonald's de Mac foi exatamente aí no meio desse período que eu estava lá. Gente, pensa uma marca, né, global, parece que é cheia de regra, vai lá e adota um apelido no país e foi isso que a gente fez, não só porque a gente queria ser criativo, mas que a gente percebeu que o cliente tinha mudado. Tem uma nova geração de clientes que chega aí, que queriam um vínculo emocional mais profundo. Não adiantava só ficar falando de preço baixo e produto novo. Eu precisava mostrar pra eles que a gente era a marca, doamos muito tudo isso de verdade. Então fomos fazer isso usando o apelido Mac. Ah, ficou sensacional, cara. Ficou sensacional. E agora o João vai pilotar um foguete amarelo. Como assim? É isso? A CIMED, a farmacêutica hoje, está ocupando a terceira posição em volume de vendas no país. E eu acredito que muitas ideias novas, né, pra colocar a empresa na liderança, devem estar borbulhando na cabeça do João. Qual o desafio que você vê pela frente na CIMED? Hoje não sou mais marqueteiro do McDonald's e não sou mais marqueteiro de uma marca, mas sou professor e sou conselheiro. Acabei de entrar no conselho da CIMED. É uma das empresas que eu estou contribuindo aí. Baita de um pessoal talentoso que tem lá. O João Adib, a Carla, a equipe toda que eles têm, estão fazendo essa empresa voar, né? Acabaram de fechar o ano passado, falaram que faturaram 3 bilhões de reais. Estou chegando pra contribuir com ideias marqueteiras. Fala do Boa da Pã pra eles. Olha aí. É legal, vende muito o Boa da Pã. É, patrocinar nosso programa. Vou deixar uma dica, hein? Acabaram de lançar o Carmédia da Barbie ali, ó. Você que tem uma filhinha, é um hidratante labial, massa demais. É gostoso. Olha aí, Carmédia da Barbie. E pra nós que tem uma certa idade, qual que é o seu dedo na fio deles, né? O seu dedo na fila, tá da lá. Se tiver as amostrinhas, já deixa pra nós aí, né? Tá bom. Bom, e hoje o João vai estar no evento do Grupo RIC aqui, né? O Repense, palestrando pra gente. Quais são os tópicos desse bate-papo lá? Hoje vai estar o mercado publicitário na Ópera de Arame, no evento do Grupo RIC. E eu vou virar pra todos os mercados do estádio e falar, gente, para de fazer marketing. Vou dar um susto ali. Sério? Não, o marketing... O novo, né? O novo marketing. Para de fazer o marketing do passado e comece a fazer um novo marketing. Então vou falar sobre você fazer um marketing que cria conexões verdadeiras, mais profundas. Sim. Vocês adoram ajudar os anunciantes aqui da região a se conectar de uma maneira mais local com o seu público. Sim. Isso é também desmarketizar. Vocês adoram colocar anunciantes, marcas legais, pra falar com quem precisa daquilo lá. Isso é desmarketizar. Isso. Então fala, pensa no coração do seu público. O que eles estão sentindo? A pupila dele dilata pra quê? A pele arrepia no quê? Conta com a ajuda do Grupo RIC e dos veículos de comunicação que você acha que são os mais adequados pra falar com o seu público, mas se importa com ele. Esse é o novo marketing. Legal. E a gente vai estar lá assistindo a palestra do João Branco. Vamos lá. Na ópera de aranha hoje, né? Evento sensacional. Que a equipe do Boa também estará. Sim. Tanto uns pitaquinho lá na apresentação da RIC. Que é isso? Senhoras e senhores, que honra pra nós aqui no Boa da Pan. Sim. Esse beijo é o João Branco, o cara do marketing.